Música Quero ter que te dizer adeus não Dizer adeus não vou não Me ligue logo que você chegar E me mande beijos pelo telefone Prometo que vou te esperar Me abraça então assim eu gosto de ser Cadê-lo adormecer? A saudade chega antes da batida As cores saem antes de você Música no fundo vem alimentar A dor que tento esconder Só pra não te ver chorar Só pra não te ver chorar Não, 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 não Música Quica até o dia clara Não vá embora Até o adoecer Não quero ver Nem quero partir Nem quero ver E te dizer adeus não Dizer adeus não vou não Me ligue logo que você chegar E me mande beijos pelo telefone Prometo que vou te esperar Prometo que vou te esperar Me abraça então até o adormecer Até o adormecer Até o adormecer Música no fundo vem E a praia não vai embora até o adormecer